Há seis anos, Ana Cláudia trafega pelas estradas do país a bordo de um caminhão de seis eixos. Na carroceria, leva produtos alimentícios. Trabalho na câmara fria, só puxo frio. Frigorificado, de frigorífico. Carne, carne de frango, carne de gado. Com 41 anos nas estradas, José Carlos conhece o país de norte a sul. Sempre uma viagem não é igual a outra. É para São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Nordeste, Recife, Fortaleza. Cada viagem é um rumo. A maior parte do transporte de cargas no Brasil é feito pelas rodovias. O país, aliás, tem uma das maiores malhas rodoviárias do mundo. Agora, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes quer conhecer melhor quem cruza o país na boleia de um caminhão. E não são só os caminhoneiros que serão ouvidos. Motoristas de veículos de passeio e motociclistas também podem participar da pesquisa. De 1º a 7 de julho, 5 mil militares do Exército estarão nas rodovias para ouvir mais de 500 mil pessoas. O DENIT quer saber principalmente a origem e o destino dessas pessoas. Qual tipo de veículo elas usam e qual carga carregam. Os militares vão estar em 123 postos das rodovias federais de 24 estados. Terminada a pesquisa, o DENIT vai planejar ações de acordo com a demanda. Para verificar possíveis novas rodovias que a gente tem a ver a implantar, bem como em relação a manutenção rodoviária daquelas rodovias que a gente já possui e que a gente tem a obrigação de manter. Obrigado.